Aqui na Vênese você tem seminovos para todos os gostos, todos os bolsos. São várias formas de pagamento em 50 unidades especiais. Ó, total revisão dos itens básicos de segurança, tá certo Celso? É só vir pra cá porque vai sair excelente negócio pra você. Pessoal, sai com um carro ruim se você quiser, porque aqui você pode comprar um seminovo revisado numa condição certinha. É, tem motor e câmbio e a procedência a Vênese. Isso é muito importante. É garantia do mercado. Exatamente. Deixa eu mostrar um exemplo, olha. Esse daqui é um Uno. É um Uno LX9495, pagamento à vista, melhor preço, R$ 6,990. Se a pessoa não tiver o dinheiro à vista, vai comprar em uma mais R$ 36,00 de R$ 336,00 fixo. Presta atenção, com R$ 336,00 por mês fixo, você tem um carro. Não é bom, gente? Então vamos mostrar mais. Tem carros importados, carros nacionais, a variedade é muito grande. Vamos passar o preço desse Renault Nevada? É um carro baratinho, Renault Nevada 93, completo com área e direção, só R$ 7,490, importado com garantia da venda. É, só mesmo, porque o preço tá bem especial, tá? Agora, pula esse palio, vamos mostrar aquele golzinho ali, olha. Aquele gol é um Gol MI Plus, R$ 97,97. Preço pra arrebentar, Celso, o que você pode fazer? Só R$ 9,990. Tira esses R$ 9,990, dá pra ser R$ 9,900? Lógico. R$ 9,900, comprou. Então vem, vem buscar que já é o seu. Esse palio e quente tá lindo. Ele é R$ 97,97? R$ 97,97. Só R$ 14,990 no mercado, pode baixar R$ 16 mil reais. Mas eu quero R$ 14,900, tem o R$ 90. Comprou. Tá bom, então. Aqui, ó, tem Honda bonito, tem o... Esse é o Vectra, não é? Esse Vectra a gente pode passar preço? Esse Vectra GLS 2.0, 9697, completo com ar-condicionado, mais ar-bag de motorista. Só R$ 4,990. R$ 24,990, preço mínimo, não quero só R$ 90, quero menos. Tira alguma coisa. Vou fazer, vai pra arrebentar, R$ 24,000. R$ 24,500, você leva esse Vectra, só que tem que voar pra cá, viu? E ainda tem ali, olha, a S10. É uma S10 luxo, R$ 95, 96, completa, só R$ 15,490. Ah, vamos fazer R$ 15,300? Vamos fazer, comprou. R$ 15,200? Vai levar. R$ 15,200? Levou. Fechado, de segunda a sexta-feira, qual que é o horário? Das 9h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h. O endereço daqui é Tancredo Neves. R$ 1401, Ipiranga, telefone R$ 69,99, R$ 3.000. R$ 69,99, R$ 3.000, é a Vênese arrebentando. Seminovos pra todos os gostos, pra todos os bolsos, com garantia de procedência, a Vênese. E tem um detalhe, se você não quiser comprar o carro, quiser vender, a Vênese compra. A Vênese compra nacional e importada, a partir de R$ 1,92, e aí tu já gasolina, traz pra cá, que eu não vou comprar o seu carro também. Então vai sair bom negócio. Quer fazer bom negócio com carro, tanto nacional quanto importado? A Vênese faz pra você. Pode vir.